Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Uma pauta aí que o James Salsicheiro lá do Vale do Paraíba Mandou pra gente lá como pauta pra gravar, achei super legal A pauta é, dá pra pescar de pincho com pouca grana? Sim, depende do que é pouca grana, mas sim, dá Existem conjuntos bons que você vai conseguir montar com menos de 500 reais Isso aí vamos falar de vara mais carretilha mais linha mais carbono Por carbono, líder E uma isquinha ou duas pra você começar Então com menos de 500 reais você consegue montar Eu vou falar o que eu recomendo, até nesse canal tem aí como custo-benefício Conjunto custo-benefício Então é, eu recomendo Uma Brisa Light, pode ser a 4.000, 8.000, 11.000 Mas uma Brisa Light é uma carretilha extremamente confiável Muito boa, solta, com alta performance Tem freio centrífugo e freio magnético Dura bastante Ela é Marine Sports fabricada pela Doyle A Doyle também fabrica pra Lewis A Doyle também fabrica pra Abu Garcia Então um projeto muito bem feito Na casa dos 200 reais Vara Lumis Intense Uma vara de carbono em M8 Com excelente performance Eu gosto muito É a vara que eu uso hoje Tenho varas mais caras e prefiro usar ela Uma vara aí na faixa de No mercado livre você acha desde 150 até 220 Uma questão a ser considerada é que ela é uma vara só tem interiça Você precisa de duas partes aí você pode ver de repente a Essence Que é uma vara um pouquinho mais pesada de composição Porque ela é M6 Mas também é bem honesta O pessoal às vezes fala da Viper A Viper eu acho que já foge um pouquinho desse orçamento de baixo custo E eu não gosto muito da Viper Eu acho ela muito dura Eu não gosto de Skeleton Rio City Skeleton Enfim Então Essence ou Intense Linha Linha eu acho que você pode comprar qualquer uma das quatro fios Pra mim as quatro fios normais do mercado São todas iguais Todas iguais Não recomendo pra você que vai começar Comprar oito fios O pessoal das lojas vai falar Não, compra oito fios Comprar oito fios Oito fios é mais cara E oito fios Tende a dar um pouquinho mais de problema De ruptura De desgaste Então compre quatro fios Pode comprar De uma marca De qualquer marca conhecida Pode comprar a mais barata Pode comprar da Tacom Pode comprar da Maruri Pode comprar da YGK Pode comprar da Daiva Pode comprar da onde for Só tome cuidado Se você for comprar YGK Daiva Power Pro Enfim Essas marcas Procure o selo Do importador Tá Tem alguma Tá tendo um problema De falsificação Dessas linhas Linhas da Daiva Linha da Shimano Linha da YGK As linhas Tá tendo esse problema Principalmente as linhas mais caras Tá Flor Carbono Ah Shibuki Flor Carbono usar Pessoal Eu uso o Vexter É um ótimo custo-benefício Não acho caro Tá E vale muito a pena Dos nacionais Eu não testei nenhum outro YGK é bom É bom Mas é um pouquinho mais caro Eu acho que o Vexter Entrega um ótimo custo-benefício Nisso aí você já fez um conjuntinho aí Na casa De seus 400 450 reais Sobram uns 50 reais Pra você comprar a isca E a isca Você tem que ver O que comprar Iscas muito boas E baratas São da KV Tá Dei uma pesquisada Nas iscas da KV Que sempre tem Ótimo custo-benefício E muita produtividade E aí você consegue Começar a pescar De pincho Com menos de 500 reais Beleza? E aí Dependendo de onde você comprar Você consegue parcelar Enfim Enfim Tá? Então dá sim Pra começar Com um orçamento Moderado Beleza? Um abraço Até a próxima E aí